Fala, galera! Bem-vindos ao outro, isso é Massafera! Um bilhão! E aí, bebezinho? E aí, bebezinho? A dupla que vocês pediram, gente, tá aqui. Gente, essa dupla todo mundo pediu. É verdade. A gente se odeia. Eu não vou gostar dela. Ela me faz sofrer, hein? Ela me trai muito. Não, Breno, vamos surtar no vídeo, não. Gente, vem cá. Esse vídeo, a gente vai surtar. E aí, a gente vai falar de macho, um assunto que a gente não gosta de falar. Odeio, não gosto? Assim, né? Não gosto? Vamos começar pelo PK? O quê? Vai, bora! Ele tá solteiro mesmo? Tá! Vamos ver, vou perguntar pra ele, se eu ligar. Não, não, Matheus! Não faz isso! Ainda bem. Não atende... Ah lá, atendeu! Não é, mas a gente quer atender. Então me desligar, vou desligar. Não, fica aí. Vou desligar. O PK, eu tenho uma amiga minha que falou que te pegava. Não posso contar quem é. A gente quer saber o seguinte, você pegaria ela? A de rosa. Não! Não! Ai, que pergunte! Posso me deixar assim, Maria? Vermelho, nervoso, sem ter o que falar. Não dá não, Maria. Uai, ou você fala assim ou não. Deixa eu ver, legal. Deixa eu ver. Para, retardado. Dá não, dá não. Eu deixo me rir. Dá não. Para, retardado. Tô falando. Tô olhando aqui legal, não dá não, pô. Tô olhando aqui legal. É, Marta. É mentira, gente. Ele castinha ela. Não, é verdade. Não. Não, a gente não se bate, não. Não é bom. Mas é questão de espírito mesmo. A energia dele é ruim. Eu acho que tu tem uma energia muito ruim. Ai, que horror, PK. Mas é... É... Quero desejar energia boa para acabar com tua energia ruim aí. Valeu. Ô, Lara, o que que a gente tem para falar para ele? O que que a gente tem para falar para ele? Ai, eu não tenho nada para falar. Eu acho que quanto mais se escolhendo assim, quanto mais se xinga e quanto mais gosto. Eu amo você agora, viu? Pega na sua cara, minha menina. Não, tava brincando. A Tainá é muito linda mesmo. Sem horóis. Assumiu, assumiu. Eu paro. Não, não, não. Ela não tá parado. Não, não. Ele não é perdido. Ô, PK, você pegaria ela? Ah... Ai, eu não tinha pegado, gente. Dá para dar um beijinho, hein? Dá para dar um beijinho? Ah... Adorei, gente. Eu tô... Para! Dá para dar um beijinho assim de... Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu tô chocado. Ô, PK, saber que o meu canal está comemorando um bilhão de visualizações. Caraca, mano. Que brabo. Parabéns. Um bilhão. Muito merecido, mano. Parada de verdade. Parabéns mesmo. Coração. Ah, a Tainá tá indo para o Rio. Fazer o quê lá? Eu tô indo fazer reunião com o meu advogado. E vai ficar o final de semana, PK. Vem que dia? Vem que dia? Não interessa. É para eu saber aqui que eu vou pedir. Qual é a W? Pega uma passagem aí para eu sair do Rio, por favor. Quem que tá aí com você, PK? Vai para quando? Ai, que menino... Quem tá aí? Ai, que menino asqueroso. Me dá aí. Hein, PK? Quem tá aí? O W. Meu irmão. Ô, PK. Então tá malandro. Ó, vou te chamar depois para a gente gravar essa semana. Nós dois, vamos resenhar. Valeu. Tamo junto. Te amo. Beijo. Fiquem com o Nilson. Tchau. Tainá Costa. Para, Matheus. Tá feliz, Matheus? Tá feliz. Tá alegre. Tainá, vocês... Tô chocado. Vou tentar ligar para o Crusher. Ele não vai atender. Vamos fazer pegadinha para os boys? O que a gente fala, vai? O quê? Não sei. O que a gente pode falar? Eu não tenho ideia, não. Você é criativa. Não sei. O que a gente faz, Matheus? Não sei. Vamos pegar algum boy de... Quem será? O Léo Picom. Tá, ele fala o quê? Que vocês duas queriam dar um beijo triplo nele. Pronto, vai. Porque aí as duas se ferram junto. É. O Cassio Ferraço ferra junto. Ó, vamos fazer para o Léo Picom falar que vocês duas querem dar beijo triplo nele. O que ele vai atender? Ah, o telefone dele não toca. Ele vai chamar daqui... Recusado. Não acredito. Recusou nós. Vamos ligar para o Álvaro. Ah, sim. Ele já tá bagaceira mesmo. O Álvaro é bagaceira, vocês acham? Será que ele no Álvaro vai atender essa pouca vergonha? Amiga, eu vou desligar aqui e vou continuar minhas perguntas para você. Porque a gente foi humilhada. A gente foi humilhada. Humilhada para passar, transpactada. Vou começar com a pergunta para você, meu anjo. Meu anjinho de luz. O seu coração ficou balançado com o PK? Ih, tu tá... Ai, meu... Ai, eu adoro, eu quero tu pra ela. Não, não, mas começa a jogar pra lá. Não, pode jogar pra lá. Eu sei que acho que tudo isso. Se vocês duas estivessem numa partida de Free Five. E aí, vocês duas são um time. E o outro time é o Crusher e o Vitor. Vitor mais conhecido como Coringa. O que vocês fazem? Vocês matam ele. Vocês dão uma cavalgada nele. Ou vocês fingem que não viram. No Free Fire? Na vida. No amor, no lobby. Não, você falou do jogo Free Fire. Vamos contar a história direito. Obrigada. No Free Fire, eu passava o carro por cima. E na vida? Porque o jogo tem que matar a gente. Não é objetivo do jogo. Não. Olha o Álvaro ligando aqui. E na vida? Vai, né, Tainá. Na vida. Não, essa é a viagem pra vocês. Amiga, vai vocês duas. E na vida? É. A gente tá pra atender. A gente curta a vida, entendeu? Não, não pode beber, Tainá. Não, eu quero saber na vida. Álvaro, onde você está, meu anjo? Ó, eu tô dirigindo, viu? Não. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, amo vocês. Beijo. Lara e Coisa, me respondam. Na vida real, vocês fazem o que com esses jogadores de Free Fire? Ele sempre volta, mulher. Por que ele foca no Free Fire, né, gente? Por quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Você começa. Você faz o quê? Eu? É. Ai, eu dou um... Tá volgada. Tá volgada. Dá uma quica, dá uma sentada, uma quica, dá uma espina, dá uma parada. Dá uma quica... Vai, canta aí uma música pra gente. Tô bem solteira. Sabe por quê? Que eu não quero quem namorar. Tanta boca pra beijar. Tanto rolê pra voltar. Me dá uma satisfação e se tem hora pra voltar. Tá ótimo. Pra quem mais que a gente vai zoar? Hã? Vai, vamos ligar pra mais algum menino. Você fala que vocês querem dar um beijo triplo. Vamos desligar pro El Gato? Vai. O El Gato. O negócio é eles atender, né, gente? A gente tá... Ai, vocês me matem de telefone. A gente tá incorporando. A gente tá entrando uma cena de bêbada. É. Ai, não atender não. Tá. Tamo no John Vlogs? Liga pra ele. Ele acha que ele atende. A John. Vem o John Vlogs atende esse telefone. Aqui. A Bianca. O que você quer, hein? Vamos ligar pra ela. Ela tem... Ela tem maquiagem no Whatsapp, gente. Estão gravando, né? Ô, Bianca. É! Você tem propaganda na... Eu também tô... Eu tô fazendo ensaião aqui do meu programa. Ah lá. Não. Ela tem foto no Whatsapp da Boca Rosa. Gente, que ridículo. Ela atende pra fazer uma propaganda do... A Boca Rosa tá igual o Leopikon. Mas a gente ligou pra dizer um negócio pra você. Tá eu e a Laura beijando aqui. E a gente quer dar um beijo pra você, triplo. É. Eu não entendi. A gente quer dar um beijo... Ai, não. A gente quer dar um beijo em você, triplo. Ai, topo, pô! Uuuuh! Amiga, acabando a quarentena, você dá um beijinho nas duas triplo? É claro, amigo. Eu entro no ponte também. Vem comigo. Ai, eu vou... Eu quero um beijo de quatro, então. Corre aí aqui, que eu tô no meio do negócio. Corre! Vai trabalhar. Esse vídeo sai... Não, mas toda terça tem teu programa. Faz merchan aí. Não, não é por isso não. É porque eu já tô com meu lookinho, ó. Ih, ih, ih. Ah, esse look sai depois. Pode mostrar. Ah! O Coringa respondeu. Beijo, gente. Amo vocês. Beijo. Beijo, te amo. Tá aí na... Ó, tô em live. Te amo. Manda beijo pra minha namorada. Quem foi? O Coringa. Vou tentar ligar de novo. Eu tô namorando. Você tá namorando, Tainá? Não, não. Não, não. Projetar aqui. Eu tô namorando. Em live, ele não pode atender, não? Acho que não. Ah, então deixa eu desligar. Tainá, você tá namorando. Vamos ligar pra mais alguém pra contar que você tá namorando? Pra quem? Eu não tô namorando. Tá, ele falou. Ele falou. Amiga, tá. Mas se ele falasse assim na tua frente, falasse assim. Tainá. Se ele falasse assim. Tainá, quer namorar comigo? O que você falaria? Tá, ó lá. Tá namorando de brincadeirinha, gente. Só de brinques. Ô, gente. Eu acho que nesse vídeo é uma reflexão pra gente saber que a gente não pode correr atrás de macho. É verdade. Mas, ó. Mas, ó. Vamos ver o que foi positivo no vídeo. Ela tá preocupada com o que tu vai falar, Matheus. Não, não vou falar nada. Eu tô tranquila, graças a Deus. Eu tô... Eu não tô preocupada com quem ele vai falar, não. Mas... Tô com vergonha. Não vou falar nada. Cada um sabe disso mesmo. A reflexão desse vídeo é... Nós bastamos. Com certeza. A gente tirou um brechaço do que quer. Amiga, a gente deu um beijo a quatro na Boca Rosa. Sim. A gente levou um fora do Crusher. A gente levou um fora do Léo Picol. A Tainá ganhou uma investida do PK. O quê? Ganhou o quê? Uma investida. Ah. Tipo, ele ficou brincando... É, a Tainá ganha... Oh. Quando esses meninos vier atrás depois, quando eles veem a ligação, a gente não vai mais querer também. Ai, menina, eu posso falar, eu queria ser assim, mas eu quero sempre. Não, eu não quero mais também. Eu me baixo. A gente se baixa desde o começo. Uhum. Aquelas que levaram fora, 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 fora... Amiga, você terminou o vídeo namorando? Hã? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma